Seja muito bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Nós já estamos no ar aqui na sua Imagem TV. Muita alegria receber a sua companhia aqui conosco. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre um movimento, chama-se Rua Coletiva. Um movimento do TETRAN, no Espírito Santo, juntamente com uma campanha que existe mundial chamada de Maio Amarelo. É uma campanha de conscientização do trânsito, para as melhores práticas no trânsito e uma melhor convivência também entre as pessoas, entre os ciclistas, entre os pedestres, entre as pessoas que estão ao volante, enfim. Nosso programa hoje vai falar sobre trânsito. E o meu convidado é a diretora técnica do TETRAN, no Espírito Santo, Edna Poleto. O programa já está no ar. É só o tempo de rodar a vinheta. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, a minha entrevistada de hoje é a diretora técnica do TETRAN, aqui no Espírito Santo, Edna Poleto. Edna, bem-vinda ao programa Jogo Limpo. Uma alegria recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é nosso, enquanto o TETRAN, de poder estar tendo esse espaço para divulgar a campanha, que é de suma importância para o Estado. É isso mesmo. Edna, vou começar abrindo o programa mesmo, falando do que é o movimento Maio Amarelo, o movimento Rua Coletiva. O que são essas campanhas? O Maio Amarelo é um movimento mundial. Nós temos o movimento Rua Coletiva, que é um movimento que nasceu dentro do Maio Amarelo, para que nós possamos trabalhar nesse mês e intensificá-lo até dezembro. No entanto, o Maio Amarelo é um movimento que nasceu a nível mundial com a preocupação da violência no trânsito. O índice alto que nós temos de pessoas morrendo, perdendo suas vidas no trânsito. E em 2014, esse movimento nasceu no Brasil. Ele tomou forças a partir de 2014, apesar dessa luta já existir desde muitos anos. E em 2014, foi adotado o mês de maio para que nós tivéssemos esse momento específico para nós voltarmos toda a nossa atenção ao trânsito. De que forma? Fazendo com que nós, as campanhas que já são feitas, que nós chamássemos também a sociedade, as empresas, para também se engajar nesse movimento. Então, o Maio Amarelo é um mês onde, como o Outubro Rosa, que lembra a luta contra o câncer de mambo, o novembro azul, o câncer de próstata, o Maio Amarelo tem esse objetivo, chamar a atenção da sociedade para que nós possamos perceber que o trânsito tem matado muito mais do que muitas doenças no país e no mundo. Então, é chamar a atenção para que nós possamos entender a necessidade de mudança de comportamento no trânsito. Edna, inclusive me chocou muito. Antes da gente entrar aqui e começar a gravar o programa, você me deu um dado que me assustou um pouco, mas que é um dado muito realista, infelizmente, com essa realidade de tanta violência no trânsito. Aí tudo me passou a informação que é até do Ministério... Da Organização Mundial da Saúde. Da Organização Mundial da Saúde. Que de 2002 a 2013, 500 mil pessoas morreram no trânsito em todo o país. Isso. É mais que uma guerra. É chocante, né? É chocante. É, digamos aí, é quase uma população de uma grande cidade, um grande centro. Sim, maior do que muitas cidades, né? Muitas cidades, maior do que a cidade de Vitória. É verdade. É um número muito expressivo. Ou seja, a gente precisa de um trânsito mais pacífico, né? E a preocupação foi exatamente essa, né? Como o número é muito alto, a necessidade de que nós possamos engajar a sociedade. Porque o Rua Coletiva, por exemplo, ele tem esse lema. Uma convivência melhor a cada esquina. O que o movimento quer mostrar? Que, embora a gente fale de campanhas que você mostre acidentes violentos, que o Detran já fez isso muitas vezes, nesse momento nós queremos mostrar o seguinte. Olha, a rua é sua, a rua é minha, a rua é de todos nós. E se eu cumprir a minha parte, fizer a minha parte, automaticamente eu vou estar respeitando o direito do outro e preservando a minha vida e a vida de outras pessoas. Então, o número é altíssimo. No Estado, por exemplo, nós temos 29, em 2013, 29 pessoas, em cada 100 mil habitantes, perderam sua vida no trânsito. Então, o número é expressivo, não só a nível de mundo, né? De país, mas a nível de Estado. Então, nós precisamos, nós ouvimos, um feriado prolongado como semana que vem, as pessoas normalmente pegam a sexta-feira, né? Enforcam a sexta-feira. É um período que preocupa o Estado. Porque quando termina, é coletado dados que são preocupantes, alarmantes de pessoas que morrem no trânsito. Então, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso engajamento. E o bacana da campanha, né? Que as pessoas aderem ou estão, ficam, vamos na câmera aqui do meio, né? Que está pegando vocês juntos. Ou vestem de amarelo ou usam lacinho, né? Como vocês estão vendo aqui na minha lapela. Um lacinho amarelo para mostrar que você aderiu a essa campanha, né? E você está realmente engajado também nessa causa, não é isso? Sim, o lacinho amarelo lembra exatamente isso. É o que foi dado como significado maior da campanha. Então, todas as vezes, o lacinho é algo que nós temos distribuído, né? Também, para que quando as pessoas olharem para esse lacinho, lembrem que é uma luta que todas as famílias precisam ter, porque a todo momento nós temos pessoas que perdem seus ex-queridos. Então, é para você olhar o lacinho ou a camisa amarela, como nós estamos usando, que é a da campanha, para que nós possamos lembrar que precisamos nos engajar nessa luta contra pessoas que perdem as suas vidas no trânsito. Além das... quais foram as ações, Edna? Além, lógico, da campanha educativa, nós vamos rodar no final dos blocos do nosso programa hoje, a campanha que rodou na mídia nacionalmente, aliás, dentro do Estado, no Espírito Santo, mas também que foi exibido em outros lugares. Mas, além da campanha em TV, quais foram as outras formas de chegar à população e concetizar a população? O DETRAN já trabalha com campanhas educativas durante todo o ano. Nós não trabalhamos só nesse momento. Nós temos uma equipe de ação educativa, que nós chamamos de DETRANzinho, onde nós temos diversas atividades. Nós temos um movimento itinerante, nós vamos aos municípios fazer atividades nas escolas, na rua, fazendo abordagem, fazendo campanhas. E, nesse mês, nós intensificamos as nossas atividades. Fizemos campanhas de rua, como uma campanha onde incentivava o condutor a ser gentil, sorrir, né, para as pessoas. Tinha uma faixa no semáforo, dizendo, olha, sorria, né, seja gentil no trânsito, mude seu comportamento. Temos também um stand no shopping, um stand no shopping, onde você tem exatamente os focos de abordagem da campanha do Rua Coletiva, que é o capacete, o uso do capacete, o uso da cadeirinha, que reduz em 77% a morte de um bebê, né, se ela é usada adequadamente. O uso também do cinto de segurança, que reduz em 50% a morte no banco da frente, em 75% do banco traseiro. Temos também o outro foco da campanha, que é o pedestre. Temos outras abordagens também, durante a apresentação do stand. E, hoje, né, nós estamos no shopping Vila Velha, com esse stand que é interativo, as pessoas podem participar, é muito bacana. Nesta quarta-feira, hoje. Hoje, né, nós já estamos no shopping Vila Velha. E as pessoas estão convidando também as pessoas a irem lá, porque lá você consegue também, tem uma simulação de como que é um veículo a 30% quando você tem uma colisão. E as pessoas podem sentir essa colisão e perceber que... O impacto. O impacto, que é muito forte, a 30%, a 30 km por hora. 30 km por hora. Você imagine numa outra velocidade, né. Então, nós estamos convidando as pessoas, porque essa é uma campanha para a sociedade participar, para elas entenderem também o que nós estamos falando aqui. Certo, Edna. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos continuar falando sobre as campanhas no próximo bloco, nos próximos blocos, né, mostrando o que o Atleta tem feito também, além disso, né, outras campanhas de conscientização mesmo, de mostrar para a população que a vida não precisa morrer no trânsito, acabar no trânsito, né. Sim, com certeza. A vida pode continuar, você usa o trânsito só para você se deslocar de forma saudável, né, de forma tranquila, sem gerar violência, né, e matar outras vidas, inclusive. Vamos conhecer a campanha, vamos, durante o programa, vamos exibir todas as campanhas. Você vai conferir agora um dos vídeos da campanha e as demais nos próximos blocos, e na sequência a gente vai para um rápido intervalo, e já, já, a gente volta. Pode parecer que eu estou aqui sozinho, mas no trânsito está sempre todo mundo junto. A gente toma tanto cuidado quanto os pais, que usam cadeirinha para os filhos. E a gente tem muita paciência, tanto quanto quem espera para atender uma ligação. É que quando cada um faz a sua parte, mesmo sem saber, acaba ajudando o outro, porque a rua é minha. Minha. E minha. Movimento Rua Coletiva. Uma convivência melhor a cada esquina. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo a diretora técnica do Detran, aqui no Espírito Santo, Edna Puleto. No bloco anterior, nós já comentamos, né, Edna, um pouco sobre a campanha Maia Amarela, ela está aqui vestida de amarelo, eu estou aqui com a lapela amarela também, com o lacinho amarelo, mostrando, né, que dá para... Nós queremos um trânsito mais saudável, mais harmônico, não é, Edna? Sim, com certeza. É tudo o que nós precisamos, né? É isso aí. Para uma convivência melhor no trânsito, para que nós possamos realmente cumprir o lema da campanha, né, que é uma convivência melhor a cada esquina. É isso aí. Menos violência, um trânsito mais saudável, com mais tranquilidade para todos nós. Isso. Edna, acho que um outro grande problema, talvez um dos maiores problemas do trânsito, é a mistura do álcool com a direção, na verdade, isso gera muitos acidentes. É, nós temos um... É uma... O DETRAN sempre intensifica, né, as suas campanhas contra a bebida e direção, a combinação errada de bebida e direção. No verão, por exemplo, nós ficamos durante todo o verão no estado trabalhando exatamente esse foco, a combinação errada de bebida e direção, e a gente deu, na época, a campanha até combina e não combina com o verão. E intensificamos... Essa é uma campanha que ela é levada durante todo o ano, exatamente porque as pessoas insistem em beber e dirigir. No estande do shopping, né, como a gente estava conversando no bloco anterior, nós temos um foco também, que é o bebida e direção. E lá as pessoas são convidadas a colocar um óculos, onde distorce a sua visão, como se você estivesse com... Alcoolizado. Alcoolizado. E ali você tem que fazer um teste, que é andar em linha reta para você pegar algo que eles colocam lá para você pegar, né, uma bola. E eu fiz o teste e é incrível, você vê três linhas no chão, você fica perdido, você não sabe para onde você vai. Então, é exatamente para mostrar como é a sua visão quando você está alcoolizado. Quando você está alcoolizado, né, você ingeriu alguma bebida... Isso aí. Isso é até aquela questão hoje do... Sem limite, né, é... Tolerância zero para a bebida, né? Tolerância zero. E lembrar também que nós temos um dado importante que depois da lei seca, nós tivemos uma redução de 16% de óbitos depois da lei seca em todo o país. Então, isso já mostra que nós, as pessoas, mesmo não sendo de livre e espontânea vontade, mas tendo a lei, as pessoas estão se policiando. Quando bebem, colocam alguém para dirigir, né? Então, já teve uma redução, só que nós precisamos aumentar esse número, né, esse índice de redução. Não podemos ficar só em 16%. Queremos reduzir, né? O objetivo é a zero. Quanto mais pessoas engajadas, menos mortes no trânsito. É uma coisa impressionante, né, Ednais? Porque a gente observa, você até comentou isso sobre nos feriados. Ah, tem um feriado emendado, a gente sabe que, infelizmente, vamos ter muitas mortes no trânsito. Infelizmente. Isso já é uma previsibilidade certa, né? Vai ter. Porque as pessoas vão ingerir bebida, vão andar de forma imprudente no trânsito. Isso é uma coisa muito triste, né? É quase uma guerra a cada feriado. É, e com isso, assim, o DETRAN tem um objetivo que, temos o artigo 320 que diz que onde os recursos de multa precisam ser investidos. E um deles é a educação para o trânsito, né? O que nós temos feito durante todo o ano. Às vezes as pessoas não conhecem, tem uma visibilidade pequena, mas o DETRAN está no estado inteiro o ano todo. Às vezes a nossa equipe, ela vai na segunda-feira para o município e ela só retorna na sexta. Fazendo o quê? Levando conscientização a pessoas que transportam crianças, né? Como deve ser um transporte escolar. Então, é feito campanhas educativas até dentro dos ônibus, né? Nós temos muitas imagens de campanhas que nós fizemos ao longo dos anos. Esse ano já fizemos algumas, né? Em alguns municípios. Já temos programado municípios agendados até setembro para que nós possamos fazer essas visitas. Lá nós fazemos também teatro de fantoche para as crianças, normalmente de três até cinco anos. Temos palestras educativas para crianças onde nós envolvemos elas nas palestras contando histórias e situações do trânsito e elas participam contando as histórias dos pais, né? O que os pais fazem de errado? Elas deduram os pais, né? Nós temos também a Transitolândia que é um jogo de tabuleiro onde as crianças se vestem, né? Em formato do pino, né? E tem as disputas entre as equipes e ali elas têm que dar as respostas dentro da idade delas, tudo de forma lúdica. E ali as crianças, elas interagem muito com as pessoas que estão coordenando essas atividades. E é muito interessante porque quando elas voltam para casa, os pais das crianças que nós conhecemos, eles falam o que elas ficam cobrando eles em casa. Isso é muito interessante. É, elas falam assim, ah, meu pai dirige e não coloca cinto, minha mãe fala o celular. Então, assim, elas falam dos pais e elas cobram dos pais. Isso é muito legal, né? Que eles não podem atravessar um sinal vermelho. Então, assim, isso a gente percebe que existe uma mudança de comportamento muito significativa por parte das crianças. Às vezes até nos perguntam, mas por que as crianças? Porque às vezes não dá para mudar o meu comportamento, o seu comportamento, né? Se não dá para mudar um adulto, como às vezes as pessoas acham que não dá, apesar que eu discordo disso, né? Porque à medida que nós vamos vendo os índices altos e as situações ao nosso redor, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Mas as crianças, você precisa implantar isso na mente delas desde hoje para que na hora que elas forem tirar as suas habilitações, elas sejam condutores totalmente diferentes do que nós temos hoje, né? E até mais do que isso, né, Edna? Que elas sejam também agentes transformadoras com os pais, com o irmão, com a irmã. Isso aí. Que elas possam levar. E a criança, ela tem muito esse comportamento mesmo, né? De aprender e levar para o amiguinho, para o coleguinha, para o pai, cobrar do pai e da mãe. Isso é muito importante. É uma campanha muito interessante do DETRAN no sentido de começar pela criança. Porque isso é o caminho mesmo, né? Sim, sim. É o futuro em todos os sentidos mesmo. E além disso, nós fazemos também a abordagem de rua, por exemplo. Nós vamos para... Nesses municípios também, nós vamos para as ruas e ali nós fazemos a abordagem, por exemplo, a polícia militar sempre nos ajuda para uma pessoa, ela está sem cinto. E ali nós orientamos, olha, o que que pode, qual é a consequência de um acidente sem a pessoa estar com cinto de segurança? O que que reduz, né? Se ela estiver de cinto em caso de uma colisão. Falamos, se vemos uma criança no interior é muito comum, né? As pessoas não usam cadeirinha. Ali elas são orientadas de que 77% é a redução do índice de morte de crianças quando elas estão adequadamente nos seus assentos, né? Cada um para a sua idade. E outras coisas mais. Então, assim, as empresas têm nos convidado. Nós temos... É muito bacana porque o Maio Amarelo esse ano tomou uma dimensão no estado muito bacana. Nós estamos vendo as pessoas também falando assim, ah, eu vou iluminar o meu prédio, né? Vemos os órgãos também aderindo. O convento de time é amarelo. O palácio já é amarelo, mas foi iluminado também para que realçasse a sua iluminação. Temos também o Teatro Glória. Temos a FINDES, né? A Federação que também aderiu. E outros mais que têm nos mandado. E a gente recebe as fotos. Olha, nós também aderimos. Então, com isso, as campanhas também têm entrado nas empresas, né? A campanha de conscientização tem entrado nas empresas. E elas têm nos chamados para dar palestras educativas também. Então, essa necessidade tem sido vista e tem sido abraçada. Só que a gente precisa de mais engajamento, mais pessoas buscando entender que algumas práticas nossas individuais fazem toda a diferença no coletivo. Que é exatamente o lema da nossa campanha, né? A rua é de todos nós. É minha, é sua. Então, nós precisamos respeitar o ambiente de cada um. É isso aí. Por isso, nós só vamos assistir mais um VT da campanha, né? O segundo VT do programa de hoje. Mais um VT da campanha Movimento Coletivo, né? Do Maio Amarelo. Confere aí. E no próximo bloco a gente continua conversando aqui com a Edna Poleto sobre as ações de conscientização mesmo para o trânsito mais seguro. Nós só damos o programa Jogo Limpo. Já está de volta. No trânsito, é sempre bom quando todo mundo anda na linha. A gente vê tranquilidade em quem respeita o limite de velocidade. Mas só relaxa mesmo é quem sai com os amigos, bebe e não dirige. É que quando cada um faz a sua parte, mesmo sem saber, acaba ajudando-o. Porque a rua é minha. Minha. E minha. Movimento Rua Coletiva. Uma convivência melhor a cada esquina. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo que hoje fala um pouco sobre a educação no trânsito. E a nossa entrevistada é a diretora técnica do Detranca no Espírito Santo, Edna Poleto. Edna, os números são alarmantes. A gente já comentou um pouco sobre os números aí de 2002 a 2013 que são mais de 500 mil pessoas de pessoas que morreram no trânsito em todo o país. Mas aqui no Espírito Santo já temos números de 2015, é isso? Sim, sim. A estatística, nós estamos concluindo o anuário de 2015 mas nós temos 400 o final da estatística do ano de 2015 e 471 mortes no trânsito em 2015 no Estado. Dentro do Espírito Santo. Dentro do Espírito Santo. A maior número na grande vitória. e é um número alto 471 pessoas que perderam as suas vidas. Então, essa é a nossa maior preocupação e ainda trabalhar cada vez mais para que esse número possa reduzir para que nós não tenhamos mais esse tipo de mortes violência no trânsito como nós temos visto. E nós temos também é bom a gente frisar que nós temos um núcleo de atendimento no Detran que trabalha com as vítimas e seus familiares. É um núcleo com duas psicólogas que dão atendimento gratuito à população e muitas pessoas às vezes não conhecem. Nós ficamos fazendo buscas ativas para atendimento dessas pessoas. Às vezes as pessoas também têm dificuldades de aceitar essa necessidade de acompanhamento. E nós temos foram 1.233 atendimentos desde 2011 quando o núcleo nasceu no Detran. E é interessante que pessoas como o seu Isaías que é uma pessoa que se engajou nessa campanha e que acompanha o Detran nas atividades dá palestras. Nós o conhecemos depois da morte da sua filha através desse núcleo de atendimento. E ele é uma pessoa que abraçou esse movimento junto com a gente. Ele perdeu a sua filha no trânsito e na Rodovia do Sol e a partir daí ele começou a entender a necessidade de também nos ajudar de também trabalhar e para que outras pessoas não vivam o que ele viveu. E esse atendimento ele pode ser procurado no Detran nesse núcleo de atendimento que fica também no espaço de educação. Se alguém quiser o telefone lá é 3137-2658 ligando para esse número. Vamos repetir para a gente poder colocar até no crédito do programa. 3137-2658 que é o da diretoria técnica e lá nós vamos encaminhar as pessoas que quiserem e tiverem interesse em ter esse atendimento gratuito. Tem algum e-mail também? Algum site? É, você pode estar encaminhando diretamente para o site do Detran que tem uma parte lá de atendimento se as pessoas quiserem lá pode buscar nesse site que tem o e-mail e tem o telefone com todas as orientações desse núcleo de atendimento. Lá o nome está como NARP-TRAN que é o núcleo de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. Mas esse atendimento não está mais só com as vítimas mas nós estamos atendendo também a seus familiares e os traumas que decorrem desses acidentes e os problemas causados junto à família. O site do Detran é o www.detran.es.gov.br Lá as pessoas podem ter todas as informações também sobre esse núcleo de atendimento. Nós temos também um trabalho que foi nós começamos no ano passado um pouco diferente das outras das outras campanhas do Detran que é com idosos. Ah, por que trabalhar com idosos? Porque os idosos não tiveram educação para o trânsito. Na época não tinha toda essa formação para tirar uma habilitação. Então, algumas coisas eles fazem porque eles não têm conhecimento não é porque eles não querem fazer. E nós começamos a trabalhar nos centros de convivência e dentro do centro de convivência nós começamos a perceber como esse trabalho é importante e como já com essas pessoas que nós já trabalhamos a mudança de comportamento dessas pessoas. Como um pedestre porque ele vai com o seu neto brincar na rua na pracinha no interior e ele precisa saber que também como um pedestre ele precisa ter mudança no trânsito e mudança de comportamento. E nós vimos muita diferença nessas pessoas que nós trabalhamos e a necessidade de continuar com esse trabalho. Então, nós fazemos isso também no Estado além de uma roda de conversas com jovens e adolescentes de um bate-papo. Qual é a sua dúvida? E apresentamos vídeos de mortes graves no trânsito e ali eles perguntam sobre vida e direção sobre legislação de trânsito e nós tiramos todas as dúvidas deles aquelas que nós não conseguimos nós levamos para o DETRAN e depois retornamos para eles. Então, eles têm muitas dúvidas e ali nós dividimos esse espaço numa roda de conversa. Os adolescentes eles chegam até esse espaço normalmente as escolas que levam como funciona essa mobilização? Então, nós temos um espaço no DETRAN que recebe as escolas com crianças para o público infantil está aberto a visitação e nós temos também nos municípios do estado quando nós vamos para essas ações nós já vamos com toda essa programação nós vamos para as escolas estaduais e para as municipais e trabalhamos nas escolas estaduais normalmente o ensino médio onde nós pegamos os adolescentes e os adolescentes até 16 a 17 anos nessa média nessa faixa etária já estão se preparando para tirar a habilitação com 18 anos é para realmente alertá-los das necessidades e do que eles vão enfrentar e que eles precisam ser condutores diferentes para ter um trânsito melhor uma convivência melhor um trânsito mais gentil mais humano que é o que todos nós queremos Edna até encerrando nosso tempo já está quase terminando a direção está falando ali infelizmente nós estamos conversando um assunto tão bacana sobre educação trânsito um assunto que rende muito mais a gente pode ficar vários programas aqui só comentando sobre esse assunto porque é um assunto muito interessante muito bacana mesmo já de imediato dando os parabéns a você e a toda a equipe do Detran ao diretor-presidente lá o meu e toda a equipe por esse trabalho bacana porque realmente educar educação é o caminho em todos os sentidos e vocês estão fazendo isso com muito primor com muita qualidade estão de parabéns encerrando quais são aí o planejamento do Detran para esses próximos anos além desses projetos tem alguma novidade algum projeto esse que está sendo preparado pensado para os próximos anos sim nós estamos trazendo tentando trazer um estudo com a Universidade Federal de Santa Catarina nós queremos implantar o projeto escola que é o percepção de risco onde nós vamos ter não somente um trabalho a nível de escola mas um trabalho onde nós vamos pegar todo o entorno da escola o que está faltando de sinalização quais são os problemas que a gente tem até mesmo na questão de engenharia e esse é um projeto um pouco mais ousado mas que já está em processo de contratação e a gente precisa desse projeto para que nós possamos conhecer qual é a realidade no entorno das escolas muitas crianças sofrem acidentes no entorno das escolas então nós queremos conhecer qual é essa situação e o que nós precisamos fazer o diretor geral o Romeu ele tem dado todo o apoio e tem se engajado na educação porque sabe que isso é uma bandeira que nós precisamos levar não só o DETRAN mas toda a sociedade e queremos agradecer esse espaço porque para a gente também é muito importante poder divulgar essas campanhas que muitas pessoas às vezes não conhecem nem na grande vitória e no estado a gente que agradece a sua presença Edna por ter vindo aqui aceito o nosso convite falar um pouquinho dessas ações de conscientização de educação no trânsito e antes da gente encerrar nós vamos assistir ao último vídeo da campanha são três vídeos que a gente rodou já rodamos dois vídeos vamos agora rodar o terceiro vídeo da campanha Rua Coletiva Maio Amarelo confere aí mesmo sem a gente perceber a segurança de um também é de todo mundo motorista que só dá partida com um cinto sabe disso pra mim quem sabe das coisas mesmo é motociclista que vive de capacete é que quando cada um faz a sua parte mesmo sem saber acaba ajudando o outro porque a rua é minha minha e minha Movimento Rua Coletiva uma convivência melhor a cada esquina é isso aí esse foi o terceiro vídeo da campanha Rua Coletiva dentro da campanha do Maio Amarelo e mais uma vez agradecendo a Edna Poleto diretora técnica do Detran aqui no Espírito Santo que veio ao nosso programa para falar um pouquinho sobre essas ações de conscientização Edna mais uma vez muito obrigado mesmo e volte sempre nós que agradecemos pelo espaço pela oportunidade de divulgar o Rua Coletiva e que nós possamos também divulgar no lugar onde nós estivermos que é importante o engajamento de toda a sociedade para que nós não tenhamos mortes no trânsito tá certo Edna obrigado um grande abraço para você e a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje obrigado pela sua audiência pela sua companhia lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras às sete e meia da noite sendo que temos aí duas reprises todos os dias às onze e meia da manhã e sete e meia da noite obrigado pela audiência pela companhia até semana que vem tchau 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 tchau